Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes de esse vídeo iniciar, eu gostei de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Eu estou com uma dor no olho que está louco galera, mas eu vim aqui para trazer um conteúdo diferente para vocês, que é um conteúdo relacionado com o combustível que eu utilizo na POP 110. Por que esse conteúdo surgiu? Por que eu resolvi fazer esse tipo de conteúdo? Porque um inscrito pediu, Felipe Anicarce, alguma coisa assim sobre o nome dele, mas vamos chamar de Felipe, ele pediu um conteúdo da POP 110 falando sobre o combustível, gasolina, aditivada ou comum? O que eu devo usar na POP 110? O que você utiliza? Eu sempre utilizei aditivada e nesse vídeo aqui eu vou explicar porque eu sempre utilizei aditivada, tá galera? É um caso meu antigo com carros e com motos, eu acho que quem tem mais experiência com carros e motos vai entender esse vídeo porque a gasolina aditivada é mais pura que a comum. Pelo menos é para ser mais pura, a comum é para ter algumas sujeirinhas nela, então eu não recomendo se você sempre utilizar a comum, utilizar a aditivada em seguida. Então eu sempre utilizo aditivada na minha POP desde quando adquiri ela, desde quando comprei. Lembrando, eu comprei ela 0km e eu já fui aditivada e acostumei ela com essa gasolina aditivada que eu tanto comento com vocês. Por que eu uso aditivada nela, sendo que é sempre um pouco mais cara em qualquer região do país? Porque o meu primeiro carro que eu tive, inclusive eu peguei ele usado, eu sempre peguei veículos usados e o proprietário antigo usava a gasolina comum. Então eu resolvi usar a gasolina aditivada no meu primeiro carro e ele começou a falhar. Eu fui até o mecânico e o mecânico comunicou tudo certinho que era apenas a sujeira que estava dentro do tanque, é aquela sujeira da gasolina comum que solta com a gasolina aditivada. Então resumindo, se usar por bastante tempo gasolina comum, a moto está acostumada com comum e você utilizar aditivada, ela vai começar a falhar, vai soltar a sujeira do tanque, vai trancar a vela, vai começar a falhar. Independente se é carro, se é moto, tamanho de moto, se é pequena. Então por isso desde o início eu usei aditivada e sempre vou utilizar aditivada. Entendeu galera? Então essa é uma grande dica. A XJ6 quando eu peguei ela, eu peguei ela usada, mas eu uso e usava desde o início aditivada. Inicialmente ela não falhou, não perdeu potência nem nada, então eu acredito que o antigo proprietário da XJ6 também utilizava combustível aditivado. O proprietário, porque ela estava no nome da mulher, né? Então eu acredito que usava gasolina aditivada. Essa é a grande dica, né? Agradeço ao Felipe que entrou em contato, entrou em contato pelo meu Instagram, né? Quem quiser entrar em contato lá pelo meu Instagram eu posso responder cada um da melhor forma possível, mais rápido e tal, dar mais atenção. Então é arroba cristiano luiz yt, eu vou deixar na tela aqui pra vocês, é só ir lá e me chamar que eu vou tirar as dúvidas. Então a dúvida dele era essa, por que eu utilizo gasolina aditivada na pop sendo que é uma gasolina mais cara? Justamente pra não ter aquela sujeira, pra não ter as coisinhas nela, então eu utilizo aditivada que é uma gasolina bem melhor. Lembrando também, eu não sei que preço é o combustível aí na sua cidade, que preço é a gasolina na sua cidade, mas aqui onde eu moro, ela está 10 a 20 centavos mais que a comum, o preço da aditivada. Por exemplo, se a comum está 5,20, a aditivada vai estar até 5,40. É sempre algo assim, tá? Então eu pago esses 20 centavos a mais por litro, 10 centavos a mais por litro, mas eu tenho uma gasolina top, uma gasolina melhor, né? Uma gasolina que pelo menos eu não tenho problema com as motos. O meu carro eu ainda abasteço com comum, tá? Não vale a pena usar aditivada, foi feita a limpeza e tal. Utilizo sempre comum nele e é isso aí, e deixo que corra um mês por 30 dias. E as motos daí eu utilizo aditivada, tanto a pop quanto a XJ, gasolina aditivada nelas, tá? Então é isso galera, essa é a grande dica, eu quero agradecer de coração mesmo ao Felipe por ter entrado em contato, ele é um seguidor bacana, entrou em contato, fico feliz, eu sempre fico feliz quando vocês entram em contato comigo, quando vocês conversam comigo e fico muito agradecido, tá? Se você tiver mais alguma dúvida da pop, faça a pergunta tanto aqui no meu canal do YouTube, nos comentários, quanto lá no meu Instagram, tanto faz, pergunta em qualquer lugar que eu vou te responder, que eu vou tirar suas dúvidas, tá? Deixa aí nos comentários também se você sabia essa história da gasolina comum, gasolina aditivada e tal. É importante a gente ter uma comunicação aí, é bacana, é legal e valoriza bastante, tá? Então é isso aí, se inscreve, deixa o like, fortalece e acompanha o próximo vídeo que essa semana aqui os vídeos vão bombar. Esse aqui é um pouquinho mais curto, mas os próximos vídeos vão ser top e vão ser de uma forma mais longa e mais show. Eu quero que vocês aguardem os próximos vídeos, assistam eles porque vai valer a pena, tá? Logo a XJ tá voltando também, então vai sair conteúdo top com ela, eu tô guardando os conteúdos pra criar com ela. Valeu e até o próximo vídeo e tomara que a pop aguente mais um tempão porque, meu, essa montinha aqui é top! E aí E aí Tchau.